Canta, meu corpo, curta com muita alegria Que essa folia não tem hora pra acabar Alegria nessa folia sempre pra comemorar Você chegou pra alegrar o dia Você chegou pra fazer alegria Nós somos todos, somos da mesma família Nós somos todos, somos da mesma família Vem pra cá, vem dançar 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 Legenda por Sônia Ruberti